Buenos dias! Hoje nós vamos visitar Burgos, agora são 8h30 da manhã, estamos saindo do camping ficamos em um camping que chama Quinta de Cábia, fica uns 20 minutos dirigindo do centro de Burgos então agora nós vamos dirigir até um lugar mais central para estacionar e poder visitar a cidade eu mostrei o camping no vídeo anterior, mas algumas considerações sobre esse camping não tem lugar apropriado para esvaziar a água cinza do motorhome, que é a água usada, o esgoto, a água suja tem lugar para esvaziar o banheiro químico, mas a água cinza, um lugar apropriado assim, não tem outra coisa, nós queríamos ficar aqui 3 noites e sair daqui amanhã para visitar a cidade só que não é permitido, o máximo que você pode ficar nesse camping são 2 noites e uma coisa que nós percebemos é que muita gente para aqui porque está a caminho de outro país, é caminho de casa então tem carro aqui da Alemanha, da França, da Holanda mas a maioria dessas pessoas dormem à noite e pegam a estrada então é um lugar que eu acredito que eles param no meio do caminho para descansar, dormir e seguir viagem aqui na frente do camping passa uma rodovia, que é a 62 e nós vimos muitos carros da França passando, vimos alguns da Bélgica, de Luxemburgo então eu acredito que é a rota de muita gente, por isso algumas pessoas param aqui para descansar, para seguir viagem é isso, minha gente, vamos dirigir agora já temos um ponto que a gente acha que dá para estacionar, perto do Castelo de Burgos vamos ver se dá certo vambora? vambora! então vambora vambora Música Aparentemente as pessoas dormem aqui de motorhome Acho que dá pra ver, né? Ali, ó Eu vi sobre esse lugar pra estacionar Que fica pertinho do castelo Também naquele aplicativo que eu falei pra vocês No vídeo anterior, que chama Park Four Nights Aqui as pessoas estacionam carros normais Pra visitar o castelo que tá aqui já, ó Acho que não vai dar pra ver Mas daqui a pouco a gente vai subir Só que eu vi alguns reviews, né? A opinião das pessoas sobre esse lugar no Park Four Nights Falaram que a molecada, a meninada Vem aqui à noite pra fazer festa Pra beber, com som alto Então não é um lugar agradável pra dormir de motorhome, né? Só que estacionar assim durante o dia De boa, sossegado A gente vai deixar o carro aqui e vai passear Então nós vamos nos ajeitar aqui agora Pra começar nosso passeio por Burgos Ó, então saímos aqui do estacionamento Só estamos subindo uma escadinha E já chegaremos no castelo de Burgos Burgos fica na comunidade autônoma de Castilha e Leão E é a capital da província de mesmo nome Então nós estamos na cidade de Burgos Que é a capital da província de Burgos Que é uma das províncias de Castilha e Leão Burgos tem aproximadamente 180 mil habitantes E foi fundada como vila militar Pelo conde Diego Rodrigues Porcelos No ano 884 E aos poucos Durante a Idade Média Foi se tornando uma cidade de grande poder econômico Por causa de sua localização privilegiada No caminho de Santiago Pelo monopólio do comércio de Lamerino E por ter sido a capital Do reino unificado de Castilha e Leão Entre os séculos X e XV A entrada do castelo já fica aqui Abre às 10 horas Então acabou de abrir E aqui tem um restaurante Um bar, uma cafeteria Estão abrindo agora A entrada é grátis Nós vamos entrar para dar uma olhada E nós estamos estacionados aqui nessa rua Mas tem mais lugar para estacionar por aqui também Olha Então dá para estacionar na cidade Que está por aqui E subir a pé para o castelo Ou subir até aqui de carro O Castelo de Burgos Foi construído no século IX Fica no ponto mais alto do Cerro de São Miguel Nele estão as origens da cidade No princípio Burgos era uma vila Que surgiu junto à Fortaleza E foi fundada junto com o castelo Pelo conde Diego Rodrigues Porcelos O local foi um posto de vigilância Muito importante durante a época da Reconquista Também teve um papel de protagonismo Na Guerra de Sucessão E na Guerra da Independência Por sua importância histórica No ano de 1949 Foi declarado bem de interesse cultural O castelo de Burgos Já foi usado como fortaleza Residência real Prisão Local para reuniões diplomáticas E celebrações judiciais Em 1736 Sobre o reinado de Felipe V Sofreu um grande incêndio Que praticamente o destruiu Napoleão ordenou sua reconstrução Para ser base das tropas do exército francês Que estavam alojadas em Burgos Durante a Guerra da Independência A Espanha tinha o apoio dos aliados Portugal e Reino Unido E liderados pelo Duque de Wellington Eles fizeram um cerco ao castelo Que ao princípio não foi bem sucedido Mas no final eles acabaram com o domínio francês Antes de fugir As tropas francesas dinamitaram o castelo Em 13 de junho de 1813 A explosão foi gigantesca E o castelo foi totalmente destruído Ele foi reconstruído parcialmente E aberto ao público em 2003 Existe uma parte subterrânea do castelo Mas só é permitido o acesso Através de uma visita guiada A entrada no castelo é grátis E o horário de junho a setembro É das 10 da manhã Às 7 e meia da noite Em outras épocas do ano Ele fecha mais cedo Tem um poço aqui Que é da época medieval Eu não consigo filmar Por causa do vidro Acho que dá pra ver um pouco Ele tem 63 metros de profundidade E esse poço estava aqui Pra fornecer água Pros moradores do castelo Que era muito importante no caso de um cerco Eles terem água Porque eles não podiam sair Ninguém saia e ninguém entrava E o que eu achei interessante Que eu nunca tinha visto É que do lado do poço Tem uma escada Hum, não dá pra filmar Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui pra dentro Que é uma escada que vai até o fundo do poço E essa escada foi construída Pra facilitar a manutenção Caso tivesse que resolver alguma coisa E consertar alguma coisa no poço E aqui nessa imagem dá pra ver Olha, aqui tá o poço Certo? E a escada vai aqui Passa às vezes ao redor Às vezes do ladinho Enfim Muito interessante Pra visitar dentro do castelo Tem que colocar a máscara Mesmo sendo um local a bar livre E aquela área do poço ali A gente nem poderia visitar Mas tava aberto A gente viu gente lá E foi dar uma olhada E daí o guarda veio falar pra gente Que a gente não podia ficar lá Nós vamos começar a descer agora Pra visitar o restante da cidade E aqui tem um mirante Que tem um visual super lindo Que tem um visual super lindo Tivemos um acidentezinho de percurso Tivemos que voltar no Motorhome Pra eu trocar meu kimono Que um passarinho fez cocô No outro que eu tava vestindo Agora nós vamos descer até a Catedral Que é o principal ponto turístico A ser visitado Então por isso a gente quer garantir A nossa visita à Catedral Dava pra ter comprado os ingressos Antecipados pela internet Mas ontem eu tentei acessar o site A nossa internet estava meio estranha Não deu certo Então nós vamos com a cara e com a coragem Mas acho que vai dar pra visitar sim Vai dar tudo certo Então é isso Agora vamos caminhar até lá Estamos descendo pra cidade Por uma espécie de trilha aqui Como estamos descendo pra cidade É uma descida Aí eu tava falando pro Mark que o bom vai ser no fim da tarde Voltar pro Motorhome Porque estaremos cansados Vamos ter que encarar isso aqui depois Subida A iglesia San Nicolás de Bari Fica do ladinho da Catedral E é uma das mais antigas da cidade No século XII Ela já existia Mas o edifício como vemos hoje É em sua maioria do século XV A entrada custa 2 euros E nós queríamos entrar Mas estava tendo missa E não é possível fazer visita turística Durante a celebração E chegamos na Catedral de Burgos Ou a Catedral de Santa Maria de Burgos Uma das catedrais mais importantes da Espanha E o monumento mais representativo da cidade O local para comprar o ingresso E a porta de entrada Fica na Plaza del Rey San Fernando A Catedral é uma obra-prima da arquitetura gótica E foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco Em 1984 Começou a ser construída em 1221 Ou seja, há 800 anos E desde então foi sendo modificada Ao longo dos séculos Até chegar a essa construção que vemos hoje A Catedral de Burgos No interior da Catedral Sob a Cúpula Fica o túmulo do El Cid Guardem esse nome Que nós vamos falar mais sobre ele Mas ele foi um guerreiro Que viveu no século XI E na tumba também está Os restos de sua esposa Dona Jimena E também tem outros túmulos Pela Catedral De pessoas importantes Na história da Espanha Como por exemplo O Conde Estable Que era uma máxima autoridade militar Pedro Fernandes de Belasco E sua esposa Mencia de Mendoza Uma figura curiosa Que fica dentro da Catedral É o Papa Moscas Nas horas em ponto Ele abre e fecha a boca Enquanto toca uma campainha Um dos emblemas do templo É uma escadaria monumental Em estilo renascentista Do ano 1519 Ela é do artista Diego de Siloé E dizem que a grande escadaria Da ópera Garnier em Paris Foi inspirada nela Outro elemento singular da Catedral É a cúpula A original Que era do século XV Afundou em 1539 E essa outra Foi construída no lugar Demorou 30 anos Para ficar pronta Uma característica da Catedral É a quantidade de capelas São 19 no total Algumas delas bem grandes É a cúpula Música Música I wanna go out And face the cold But it's a really good time For a monologue Can't let this pass I find it hard to breathe The time is up The bell has rang And it's really hard To understand O horário de visita muda conforme os dias e a época do ano Então eu vou deixar o site onde tem os horários na descrição desse vídeo A entrada custa 7 euros E na Praça del Rey San Fernando fica também o Arco de Santa Maria O lado que fica voltado para a praça é um pouco mais simples, mas o outro lado é mais ornamentado Esse arco conecta a praça, a ponte de Santa Maria, que fica sobre o rio Arlanzon O arco era uma das 12 portas que tinha muralha medieval que circundava a cidade de Burgos A imagem atual dele data do século XVI Pode ser visitado por dentro e a entrada é grátis Ao longo da história, o arco teve diversos usos Foi usado como presídio, sede da Câmara Municipal e museu Atualmente alberga uma sala de exposições e o Museu da Farmácia Na fachada podemos ver estátuas de alguns personagens importantes Entre eles o Imperador Carlos V, o Cid E Diego Rodrigues Porcelos, fundador da cidade No Arco de Santa Maria, termina ou começa A rua mais emblemática de Burgos, o Passeio del Espolon Esse passeio fica às margens do rio E é uma zona com calçadas largas, bancos, árvores Bom para passear e parar em uma das terraças para tomar alguma coisa Tem aproximadamente 350 metros de comprimento E fica paralelo ao rio Arlanzon Entre a ponte de Santa Maria e a ponte de São Pablo Foi construído no século XVIII E é um dos locais mais frequentados pelos moradores de Burgos e visitantes Tem algumas fontes pela cidade Essa é a terceira que a gente encontra É só apertar ali com o pé No Passeio del Espolon, existe um portal de acesso à Plaça Maior E os arcos desse portal ficam no local de uma das portas da antiga Muralha de Burgos A Plaça Maior foi originalmente concebida como um ponto de encontro do mercado da cidade E hoje em dia funciona como local de lazer e centro administrativo É nela que fica a prefeitura da cidade Resolvemos almoçar no La Ramada Restaurante de Antonio Arabal Que em 2013 ficou em segundo lugar no programa de TV espanhol Top Chef Mark escolheu um hambúrguer de frango E eu escolhi um vegano De sobremesa dividimos um pedaço de cheesecake Os dois hambúrgueres, a sobremesa, duas cervejas, uma água com gás e dois cafezinhos Custou 36,95 euros Do ladinho do restaurante fica a Plaza de la Libertad E nela fica a Casa del Cordón Ou Palácio de los Condestables de Castilla Que é um palácio do século XV Mandado construir por Dom Pedro de Belasco Tem esse nome, Casa del Cordón Por causa do cordão franciscano Que está esculpido na entrada principal Esse palácio foi local de importantes acontecimentos políticos e sociais Nele, os reis católicos receberam Colombo Após a segunda viagem à América E também nesse palácio morreu Felipe el Hermoso Aparentemente envenenado pelo próprio sogro Que era o pai de Juana la Louca Atualmente o edifício pertence a um banco e a um centro cultural E pertinho da Casa del Cordón No final do Passeio de les Polón Fica um monumento a Rodrigo Díaz de Vivar Mais conhecido como El Cid Isso mesmo, o mesmo que tem a tumba na Catedral de Burgos A estátua de bronze foi inaugurada em 1955 E ele está sobre seu cavalo Que chamava Babieca A espada aponta para Valência Cidade que ele conquistou em 1094 E a estátua está voltada para a ponte de São Pablo Onde estão oito figuras relacionadas ao grande herói espanhol Precisamos falar dessa figura Que foi El Cid Ou Campeador Que era outra forma que chamavam ele Cid Campeador Ou pelo seu nome oficial Que era Rodrigo Díaz de Vivar Ele foi um nobre guerreiro casteliano Que viveu no século XI E ele foi um cavaleiro que dedicou sua vida à guerra E depois da sua morte ele se tornou uma lenda Foi um personagem tão importante na história da Espanha Que ele está enterrado na Catedral de Burgos Que é uma catedral super importante Ao lado de sua esposa Dona Jimena El Cid, nas lendas e na história É visto como um personagem muito importante Na reconquista da Espanha Só que se você for se aprofundar na história dele Você vê que no fim das contas Ele era um mercenário Ele não trabalhava para o benefício de ninguém Mas para o próprio benefício Então era assim As pessoas contratavam ele para lutar Ele estava ali pelo dinheiro E ele ia lá e lutava por essa guerra Por essa batalha Por essa causa Mas enfim Na Espanha ele ficou conhecido Por essa pessoa que lutou pela reconquista Então esse cara é super importante para a Espanha Tem um filme Que chama El Cid Que é com a Sofia Loren E com... Como é o nome, Mark? Chauten Heston Chauten Heston O ator Eu nunca assisti Só que Mark e eu já estamos combinando aqui de assistir É um filme bem antigo Claro que é um filme Deve ter muita coisa ali que não é realidade Dizem que ele morreu em Valência Que uma flecha atravessou o corpo dele Ele morreu Acho que é isso que mostram no filme Mas isso aí não sabem se é a realidade Parece que ele morreu mesmo Foi de causas naturais Mas enfim O filme é baseado na história dele Nós pretendemos assistir E atravessando a ponte Chegamos no Museu da Evolução Humana Que é um museu que trata Como o próprio nome diz Sobre a evolução humana Tanto biológica Quanto cultural Fica em um edifício moderno Projetado por Juan Navarro Baldeweg Nele estão expostos mais de 200 achados originais Da Serra de Atapuerca Atapuerca é um dos sítios arqueológicos Mais importantes do mundo É patrimônio mundial pela Unesco E fica perto de Burgos Cerca de uns 20 quilômetros Do centro da cidade O próprio museu oferece Uma visita guiada ao sítio arqueológico E para essa visita É necessário fazer uma reserva Durante a semana O museu fecha às 8 da noite Mas aos domingos Fecha às 3 da tarde Portanto Nós não visitamos Queríamos muito visitar esse museu Só que uma coisa Que eu não contei para vocês Que eu acho que eu não contei É que hoje é um domingo Então todo esse movimento Que vocês estão vendo na cidade É um movimento de dia de domingo E hoje o museu fecha muito cedo Apesar do solzão Já é fim de tarde aqui Então chegamos atrasados Fomos caminhando De volta para o estacionamento Mas antes passamos Pela igreja de San Esteban Que foi construída Entre o século XIII e XIV Dentro dela Fica o museu diocesano Do retábulo E a entrada custa 3 euros É grátis Às terças-feiras Na parte da tarde E aos domingos Ela fecha às 2 da tarde Portanto Nós também não entramos Quase acabando A nossa visita A Burgos Parece dia ainda Mas já são quase 7 horas Só vamos ver mais uma coisinha E vamos voltar para o Motorhome O arco de San Esteban Também era uma das 12 portas De entrada da cidade Que ficavam localizadas Na muralha A sua construção Data do século XIV E não se sabe ao certo Mas pode ter sido executada Por artistas mouros E junto ao portal É possível ver Uma parte da muralha Que permanece intacta Bom Agora chegou a hora A hora da volta Olha a escadaria Que nós vamos ter que encarar Sobe muito Não sei quantos degraus Mas é muita subida E ó Aqui tem outro estacionamento É meio inclinado Mas dá para estacionar aqui também Mark, sobe lá Vai, pega o Motorhome Eu vou te esperar aqui Tá bom? Tchau Tchau Algumas considerações Sobre o restaurante Acho que eu esqueci de falar O que nós comemos Estava gostoso Nada extraordinário Mas estava gostoso Mas também nós fomos Para a coisa mais básica Tinha umas coisas Mais diferentes no cardápio Só que a gente só queria Colocar um negócio na barriga Para continuar passeando Que pudesse nos dar energia Também para continuar caminhando E o mais fácil Ali na hora de escolher Foi realmente os hambúrgueres Apesar de não ter nada Extraordinário no sabor Os ingredientes são gostosos Assim, você vê que são frescos Que são bons A gente teve um problema Que foi muito lento o serviço No começo estava normal Estava legal Só que daí quando começou A chegar mais gente Eles começaram a atender mais gente Que sentaram em outros ambientes Do restaurante Porque tinha mais algumas mesinhas Na parte de cima E várias mesas do lado de fora Também na pracinha Que tem ali do lado Tinha várias mesas E eles começaram a ficar Um pouco apavorados Para atender a galera A hora que, né Do rush ali do restaurante E teve uma hora Que os garçons A galera que trabalha lá Começou a brigar Na nossa frente Discutir Brigar não Discutir Mas discutir assim Meio feio assim De uma moça Falar uma coisa para outra A outra quase chorar E falar que nem vem a noite Assim para trabalhar Então assim Achei desnecessário Mas se a gente morasse aqui E tivesse oportunidade Eu voltaria no restaurante Talvez num outro dia Talvez outra galera trabalhando Não sei Outra coisa Nossa intenção era visitar Burgos Numa segunda-feira Só que não deu certo A gente saiu do camping hoje Que a gente só podia ficar duas noites E acabamos visitando no domingo E por ser um domingo Várias as coisas fecham muito cedo Na segunda às vezes Também é meio complicado Porque várias coisas fecham totalmente na segunda Mas enfim Deixamos de visitar algumas coisas Porque realmente não deu tempo Nós poderíamos ter deixado para visitar a catedral E até o castelo depois Porque eles ficam abertos até mais tarde Só que eles eram os dois lugares Que nós queríamos muito visitar Então nós já começamos o dia Dando conta deles E a gente estava numa vibe Mais assim Depois do castelo da catedral Que der para visitar Tudo bem Que não der Tudo bem também E acrescentando aqui ao domingo A entrada na catedral custa 7 euros Se você pagar 8 euros Eles te dão uma pulseirinha Essa pulseirinha aqui E você tem direito de entrar em mais 3 igrejas Que é a igreja de San Gil Iglesia de San Esteban E a igreja de San Nicolás A de San Nicolás fica ali do ladinho da catedral A gente até deu uma olhadinha antes de entrar na catedral Mas estava tendo missa Daí não pode fazer visita turística E na bobeira A gente nem se ligou dos horários Compramos para visitar as outras igrejas Só que as outras igrejas fecham cedo Acredito que é as 2 da tarde Então nós pagamos esse 1 euro a mais E não visitamos Mas tem uma igreja Só a catedral mesmo Mas sem problema também Não é um valor assim exorbitante E está tudo certo Mas é uma coisa para ficar atenta Que nós não ficamos atentos na hora De que as outras igrejas poderiam fechar cedo E de qualquer forma Essas igrejas também Se quiser pagar separado Custa entre 2 e 3 euros Para entrar nelas Só a catedral mesmo Que custa um pouco mais E vou deixar a dica aqui Para quem curte Uma das comidas típicas Aqui de Burgos É a morcilha Que é uma linguiça Feita com sangue Na maioria das vezes É feita com sangue de porco Mas assim gente Eu pulo essa daí Entendeu? Porque não dá Para nós dois aqui Morcilha Está meio fora de questão E eles também comem E eles também comem muita carne assada Porrego Leitão Cabrito Nós dois não somos bons Comedores de carne Assim Vocês podem ver que Normalmente Eu não mostro pratos aqui Com muita carne Ou que carne É o assunto principal do prato Nós comemos carne Mas assim Muito pouco Muito de vez em quando É uma coisa muito esporádica O Mark comeu Um hambúrguer de frango hoje Mas a gente nem lembra A última vez Que ele tinha comido frango Porque a gente realmente come pouco E quando a gente come A gente às vezes Prefere peixe Ou frango Carne vermelha É bem raro mesmo Enfim Era só esse último parecer Que eu queria dar aqui de Burgos Às vezes está na correria ali De mostrar a cidade De ver as coisas E algumas coisas Acabam ficando para trás Às vezes eu estou editando Daí eu lembro Putz Tinha que ter falado isso Nossa Por que eu não mostrei aquilo Ah deixa eu mostrar Da hora que a gente chegou aqui Estava bem vaziozão Agora tem bem mais gente Olha Vários carros Tem algumas vans Tem uma van ali na frente Tem uma van aqui Aquela van vermelha ali Acabou de parar também É um casal de senhores Com cachorro Nós podemos dormir aqui Mas nós não vamos Nós vamos dormir lá Naquele mesmo lugar Porque nós gostamos bastante Quem não assistiu O vídeo passado Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Desse vídeo Que é o vídeo Que a gente saiu Lá da província de Alicante Dirigiu até Burgos Aí mostrei esse lugar Que a gente vai dormir agora E também mostrei O camping que a gente estava Vou terminar esse vídeo Por aqui Espero vocês aqui No próximo domingo Porque nós vamos passar a noite Lá nesse parque E amanhã de manhã Vamos dirigir pra outro lugar Ufa Acho que eu falei Tudo que eu queria falar Então a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê na estrada Um beijo E aí E aí E aí Obrigado.